Sonora após jogo, Ederson Araújo, técnico do Campinense, pergunta do Vitor Oliveira, Globo Esporte. Ederson, o volume ofensivo do Campinense não foi o mesmo dos outros amistosos, mas também não sofreu tanto na defesa. Essa é uma ideia que está sendo moldada internamente no seu comando ou você acha que o seu time ficou devendo um pouco mais na partida de hoje? Nós estamos tentando montar um time bem equilibrado, com um volume de ataque bom e também com um setor defensivo bem equilibrado. Mas no setor ofensivo ainda nós fomos abaixo do que nós estávamos acostumados a jogar. Nós fomos abaixo, temos que trabalhar um pouquinho mais, sabemos que tem que evoluir. Mas por outro lado, o setor defensivo se comportou muito bem, a equipe muito bem equilibrada. Eu acredito que está tendo uma evolução muito grande nesse equilíbrio e estava faltando para nós aos jogos atrás. Duas perguntas da Isabel Rodrigues, professor, é basicamente também em cima dessa primeira. Para o senhor avaliar no contexto geral a partida de hoje? No contexto geral, muito bom. A equipe adversária nos propôs muita dificuldade. A equipe adversária na primeira etapa jogou com as linhas baixas, com todos os atletas sempre atrás da linha da bola, onde teve muita dificuldade. Nós não conseguimos entrar por dentro, tentamos muitas vezes por fora. Mas depois na segunda etapa ela começou a agredir um pouquinho mais, onde começou a gerar um pouquinho mais espaço nos nossos contra-ataques. Nós tivemos esses contra-ataques, mas infelizmente não conseguimos reverter esses contra-ataques em gols. Outra pergunta da Isabel Rodrigues, professor. O senhor já observou, deu para observar a evolução do sistema defensivo na partida de hoje, com praticamente a mudança completa da zaga? Sim, nós mudamos bastante, comparando um com o outro. Hoje nós iniciamos o jogo com dois volantes, técnicamente da mesma característica, que é o Daniel e o Rafinha, na primeira etapa. Com a equipe adversária jogando com as linhas baixas, nós na segunda etapa mudamos, deixamos o time um pouquinho mais ofensivo do que nós esperamos. Mas eu acredito que com esse equilíbrio, com essa evolução da equipe que está tendo, eu tenho certeza que nós vamos crescer muito ainda daqui para frente, até a estreia no dia 4, diante de São Paulo Cristal, fazer um grande jogo fora de casa. Para encerrar, professor, o que esperar desse amistoso de volta lá em Caruaru na quarta-feira? O central, professor, já atuou para três partidas oficiais na temporada no Campeonato Pernambucano. Essa foi a segunda etapa do Campinense. Sim, a equipe adversária está com uma minutagem maior, como a gente diz, do que nós. Mas lá é outro jogo muito difícil, que nem foi hoje aqui, jogo definido em detalhes. Lá nós vamos ter um pouquinho mais dificuldade com o campo, pelo que nós podemos ver é um campo um pouquinho inferior a esse, muito inferior, um campo mais seco, mais duro, menor. Mas nós estamos preparados, vamos nos preparar nesses dois dias que nós temos de treinamento para achar a equipe ideal, para ir lá e fazer um outro grande jogo. O resultado é consequência daquilo que nós vamos apresentar.